Música Chilogravura, uma palavra bastante conhecida no mundo das artes visuais. Um método artesanal milenar que utiliza a madeira para reproduzir imagens. No Brasil, a xilogravura esteve ligada à literatura de cordel. O primeiro relacionamento que eu tive com o xilografico foi Jussandir Raimundo de Souza, que era quem fazia a xilogravura dos nossos cordéis na época, já fazia de Rodolfo e continuou fazendo de muitos. Ele era assim, ele fazia uma xilogravura que falava. E hoje em dia, como nada se cria, tudo se recria, a xilogravura teve que se adaptar às técnicas digitais das artes visuais e do design. Música A gente conversa agora com o artista Samuel Casal, ele que é gravurista, ilustrador, quadrinista, para saber um pouco mais da sua relação com a arte e características do seu trabalho com a xilogravura. Seja bem-vindo ao Sotorópolis, Samuel. Muito obrigado. Bom, para começar, eu queria saber o que te fez despertar para a arte, como foi essa primeira impressão? Bom, como qualquer criança, eu comecei desenhando. Como criança mesmo, sempre desenha e continua desenhando. E a partir de quando eu comecei a estudar, comecei a me interessar um pouco mais com desenhos, mas era um desenhista de última folha de caderno, né? E aconteceu que, como eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, por não ter uma demanda de profissionais, eu tive a oportunidade de, de repente, partir da folha do caderno para ser assistente numa editoria de arte de um jornal diário. Então, eu dei um salto, assim, da brincadeira de desenhar para o profissional, muito de repente, assim, sem uma expectativa, eu não almejava ser um desenhista profissional. Samuel Casal é gaúcho, mas mora em Florianópolis. Como designer, a atividade de ilustrador foi mediada pela tecnologia. E o contato com a técnica artesanal da xilogravura veio depois. Como eu comecei a trabalhar profissionalmente em jornal, ao mesmo tempo, eu fui conduzido a trabalhar com a entrada do computador na editoria de arte. Eu comecei a fazer criações num ambiente tecnológico, né? Até que eu cheguei num resultado desse trabalho digital que ele começou a remeter para a estética da xilogravura. Eu tive sempre essa atração pelo preto e branco, pelo contraste, pelo corte. Inclusive, digitalmente, como eu desenho com trabalhos com softwares vetoriais, eles são baseados em cálculos matemáticos, exatos. Então, eles não deixam de ser cortes também. Então, eu acabo tendo a xilogravura em duas formas, assim, sabe? A xilogravura naturalmente utilizada como meio artístico para representar a cultura popular, a cultura nordestina. E o seu trabalho, ele traz uma roupagem mais pop, mais moderna, né? De que forma esse olhar, ele pode acabar contribuindo para o surgimento de novos gravadores? Então, eu não quero considerar um mérito meu. Mas hoje, se eu for citar o ateliê que eu comecei a frequentar em 2003, que tinha cinco, seis alunos, hoje não tem mais vagas. Por uma geração criada em ambientes digitais, onde está muito evoluído o desenho digital, tem ferramentas que conseguem simular técnicas orgânicas com muita eficiência. Então, isso eu acho que o que ajudou foi eu já ter uma linguagem própria no desenho, transpor ela, e ao mesmo tempo ela não estava ainda contaminada pela escola da gravura, sabe? O reconhecimento do trabalho de Samuel Casal rendeu uma oficina na galeria RV Cultura e Arte, como parte do projeto Narrativas Gráficas. A proposta era juntar o maior número de pessoas interessadas em trocar conhecimento sobre o assunto. É a preservação do feito à mão. É a preservação de você ter o contato com o material, você sentir o seu corpo, né? Com todos os músculos que você trabalha, o suor, o erro. Porque isso é muito legal e na oficina nós percebemos assim, que é a maneira tranquila de se relacionar com o erro. Porque quando a gente está muito trabalhando em computador, essa obsessão contemporânea com tudo certinho, né? Você cortar todos os rabiscos. E isso é bonito, né? Porque isso é da incompletude humana. Isso é o que a gente pode fazer, né? Quem curte as artes gráficas tem programação garantida em Salvador, pelo menos até fevereiro de 2015. Pois é, o projeto Narrativas Gráficas é ponto de encontro de muita gente bacana. Se você se interessou pela proposta, acesse o site projetonarrativasgráficas.wordpress.com Lá você encontra as próximas oficinas e encontros marcados até novembro. Lá você encontra as próximas oficinas. Vai!